A CIDADE NO BRASIL Ah, onde ficam as paradas aqui? Esse aqui é o distrito comercial, mas... O que eu encontrei de loja aqui me deprime O que tem de bom aqui? É, eu acho que o primeiro ponto que você ajudar, cara, você fala tipo, olha no olho Olá, bem-vindos ao Enhanced Obrigado muito por parar hoje Eu tenho certeza que minha staff e eu podem acomodá-los Se você está aqui para tentar algo novo, ou para uma olhada Ou para replicar uma olhada que você viu e amou em outro lugar Ou apenas uma... Todos nossos serviços e recordes são... É só para trocar de aparência, né? É só para trocar de aparência, né? Outland, o que é que é esse Outland? Quero descobrir o que aqui Eu quero ver agora que mensagem que mandaram no Discord Encontro esse cara fala, deixa eu dar uma olhada aqui Papapapapapá Tá bom, voltamos aqui Eu tenho dedicado suas vidas para viajar distante E enquanto eu nunca as necessitava eu mesmo, eu estou... Tá bom, Cornelio, nome de corno O que que você tem de bom? Nossa, que merda, hein? Irmão, me desculpe, mas... Sua loja é uma bosta Não, nem me desculpe, a sua loja é uma bosta Eu só estou aqui para vender as coisas que eu tenho E que eu não quero Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Por quê? Mas, vocês não conseguem... Eu quero ver Uma boa, essa é uma bosta . 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 Muito, fraquinha. Muito. Tá com o Zemané do GalBank de novo. A verdade é que eu nem fiz esse negócio, ele só morreu sozinho. Eu tenho um novo trabalho para você, se você estiver... Então, eu falo isso para um muito bom, mas claramente sobreviver, chequeador de crédito que acidentemente aprovou um alcançado. E acabou de virar uma espécie de espécie. Um verdadeiro negro. Eu acho que a conversa não vai realmente ser uma opção sobre isso, amigo. É tudo a questão de escala. GalBank... Inevitável, erros são feitos. E é quando eu recebo a chamada. Um tipo de círculo fiscal de vida, se você quiser. Não você. Você é realmente algo, sabe? E aqui são todos os detalhes. E obrigado! Eu devia pedir direitos autorais pelo uso desse cara na minha imagem. Eu devia mesmo. Tá muito parecido. Parecido até demais. Tchau. 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 E aí Lá! Hora de JUMP! O que é? Ah, ainda está em treinamento. Ok. Vessão AHC-1... Ok. Vamos lá. 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 Vamos lá.